Fala galera, faz tempo que a gente não se fala né, é verdade, eu tava meio atrapalhado aí, tô correndo atrás de algumas coisas e acabei descuidando dos vídeos e acabei descuidando um pouquinho do aquário também. Bom, dando continuidade naqueles vídeos do Bombril, eu parei com o Bombril, eu precisei fazer uma viagem e você já viu né, se não é você que faz, não tem jeito. Bom, o resultado deu, realmente as algas verdes sumiram, aquelas filamentosas e zerou de fato o meu fosfato, zerou tudo, eu fiz os testes aqui e tá tudo zeradinho, mas acabaram aparecendo as cianobactérias, vou mostrar pra vocês a quantidade, deu um pequeno surto de ciano, eu andei lendo em alguns fóruns que isso daí, justamente por esses parâmetros estarem zerados, surge o aparecimento delas e a falta de circulação, olha esse coral aqui, como é que ele tá tomado aqui o carpet, eu já já vou passar aqui uma escovinha, eu tirei a noite pra cuidar do aquário né, tá caindo uma chuva do caramba aqui em São Bernardo, eu não vou pra faculdade, minha esposa vai chegar um pouquinho mais tarde do trabalho, eu vou aproveitar pra dar uma arrepiada aqui. Eu tirei minha bomba de circulação, porque tá aqui ó, ela tá aqui numa água com vinagre aqui pra dar uma limpeza nela, porque ela ficou muito fraca, justamente por causa da sujeira encrostada nela, acabou ficando muito fraca. Então eu vou dar uma limpeza, vou sanfonar essas cianobactérias, vou dar uma escovada com uma escovinha de dente aqui ó, bem macia, nas rochas e tal, deixar tudo limpinho e vou aproveitar e fazer uma TPA. E acho que aí vai melhorar, vai ficar bom. É, eu pensei em colocar o Headline, que é o medicamento pra curar ciano, mas eu vou tentar primeiro fazer da maneira sem agredir a biologia do aquário né, e vamos ver o que que vai dar. Bom, é isso aí pessoal, desculpa aí ficar um pouquinho distante, eu ando meio atrapalhado com esse negócio da crise, tô fazendo a minha água aqui no deionizador, quem tem deionizador sabe o quanto é foda né, que tem que ser bem devagarzinho, pô demora pra caramba aqui pra fazer 10 litros, preciso fazer 20 litros hoje pra fazer minha TPA aí, de 10% mas enquanto isso ó, lavei a louça, coloquei pra enxugar, lavei a salada, porque meu, você quer ter peixe cara, você quer ter coral bonito, você tem que ajudar a sua esposa cara, esse aqui é o principal segredo, e não adianta só lavar, você tem que secar e deixar a pin em ordem tá, e já já vou fazer uma jantinha aqui também, porque ela vai chegar cansada, e vamos nessa, ó outra dica, minha e do Francisco aqui, recolha o lixinho do banheiro cara, isso aqui ó, é infalível, recolhe essa porcaria do lixinho do banheiro, Francisco, recolhe seus brinquedos, olha só meu, você é foda também, você não colabora né Francisco, puta que pariu meu, olha o lixinho do banheiro, ae, vale um coral hein, lixinho da cozinha também é importante, e caramba, bom, dei uma escovada agora aqui no carpet, ele fechou todo, mas eu deixei ele quase bem limpinho aí, é, escovei algumas rochas também, tenho, e agora eu vou, assim que minha água de TPA aí ficar pronta, eu vou sugar essas aqui do substrato e, vamos ver o que que dá, Francisco, 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 o que foi? Fala comigo cara, que cara é essa amassada Francisco? Francisco, 10 litros já, vou colocar o TDS, e, tanã, zero, 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 beleza, só falta mais 10 litros, acho que daqui uma hora tá aí, outra dica ó, quer ter mais corais? Monta uma mini horta pra sua esposa, cebolinha, salsinha, alecrim, tá vendo, manjericão ó, meu irmão, agrada essa mulher cara, que você vai ter tudo, bom, a bomba submersa lavadinha, já mudou totalmente aí, é, coralzinho lavadinho, agora eu vou trocar o perlom, olha, tem um sacão de perlom, ao invés de ficar comprando em loja, vai em departamento de tapeçaria, que você encontra cara, você vai ter perlom aí por um ano por 50 reais aí, então manda ver que isso aí é muito mais barato, vai ficar pagando 2 reais no pedacinho, meu, você tá danado, então compra na tapeçaria, loja de sofá, que arruma sofá, essas coisas, você encontra, beleza? Mas já tá quase acabando, mas eu comprei no começo do ano, meu, então, porra, porra bitch ó, puta vantagem né meu? Olha só, ro, 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 vamos trocar o perlom, ro, ro. Já tava quase esquecendo ó, tava no saquinho ali fazendo, ó, adequa a temperatura, e meu, eu comprei hoje 10 turbos, ó. Você sabe que o turbo, pelo que eu tô, pela minha convivência aí, pelo tempo que eu tenho de experiência, ele é bem melhor pra tirar sujeira do que o paguro, o paguro faz uma puta bagunça, esses caras aqui são bem legais e meu, eu sempre que eu acho uma promoção, que nem eu achei agora, de um real cada um, eu compro, comprei 10 e vou soltar eles bom galera, tô com o perlonzinho trocado, né Fran, dando uma força, já acendeu as luzes azuis, o tempo tá passando, tô correndo contra o tempo porque eu tenho que fazer tudo isso aqui antes que minha esposa chegue, porque faz uma sujeira do caramba bom galera, depois de mais uma hora aí, finalmente tenho 20 litros de água pra fazer minha TPA aí de 10% que eu faço de 15 em 15 dias vamos lá então, vou tirar a água do aquário e já já coloco essa daí bom galera, agora eu vou começar minha troca parcial, basicamente eu vou tirar a água lá de cima, jogar no galão são 10 litros cada galão, então são duas vezes que eu vou fazer isso, e eu vou aproveitar e vou tirar essa ciano que tá em cima aí do substrato né, então é só chupar água aí, meu amigo vai fazer isso aí e já era, valeu valeu Fran, toca aí toca aí olha lá, tirei aí 10% do volume do aquário dei uma limpada aí, ó bem superficial mesmo, tirei pouca coisa, né, o pessoal fala que não pode tirar sanfonar, mas é bem pouquinha coisa mesmo bem pouquinha coisa, eu tentei tirar o máximo possível aí, já que eu vou fazer um tratamento biológico, sem medicamento então eu tirei o máximo possível pra ajudar e agora eu vou colocar minha água de TPA bom galera, terminei minha TPA lição do dia a gente quer arrumar uma coisa e acaba arrumando outra pra cabeça, né eu fui diminuir minhas algas filamentosas e acabei criando as cianos bactérias que é um pouquinho até mais chata na minha opinião eu tenho já dois peixes algueiros eu não precisava ter me preocupado tanto com elas mas acabei querendo resolver de uma maneira que foi o lance do bom bril mas tudo bem apareceram, elas apareceram aí elas apareceram que nem eu mostrei no vídeo eu fiz a remoção delas aí, né por sucção fiz minha TPA e acredito que daqui pra frente vai ficar melhor e é isso aí pessoal e moral da história, né não é tão complicado não é tão difícil basta querer e é isso aí você que tá começando, tá vendo não é tão chato fazer uma TPA é até divertido então é isso aí fiquem com Deus e obrigado próxima novidade eu posto aí e a gente vai se falando, tá um abraço pra todo mundo e até logo mais é isso aí e aí e aí Obrigado.